Ah, o Senhor está aqui Ele está guiando Ele está no comando Ele está no controle Foi Ele que nos reuniu aqui esta noite É uma noite especial É mais uma noite especial Olha Quando a Angélica ao trombeiro Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa Quem crê aqui? Quem crê? Ele vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Agora se alegre e cante Glória Glória Aleluia Cante For enrolado Ele vai cumprir E a Bíblia diz Eu ouço Vai minha alma Eu espero ouvir Jesus a me chamar Mais uma vez Glória Glória Jesus Jesus a me chamar Aleluia Ele vai Ele vai Ele vai voltar Aleluia Te preparo igreja Jesus vem Ele vem, Ele vem Você vai ouvir o Seu nome O Seu nome, o Seu nome Ele vai chamar, aleluia Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem, quem ouve diga vem E a esposa diz vem Ele vem, Ele vem, Ele vem